Passo a chamar agora em conjunto os itens 19 e 20. Tem 19 processos 48.500, 21.97.2008 e 72. Análise contra aplicação de penalidade de revogação da autorização para termoelétrica Itapebi-SA e implantar e explorar a usina termoelétrica Itapebi localizada no município de Itapebi, no estado da Bahia, consubstanciada no termo de intimação nº 1004, de 2012, lavrado pela SFG. E o item 20, o processo 48.500, 476, 2008, 00. Análise contra aplicação da penalidade de revogação da autorização para a empresa termoelétrica Monte Pascoal-SA e implantar e explorar a usina termoelétrica Monte Pascoal, localizada no município de Eu, Nápoles, no estado da Bahia, consubstanciada no termo de intimação nº 1003, de 2012, lavrado pela SFG. Ambos os processos são relatados pelo diretor Edivaldo Santana. Informo que há pedido de sustentação oral. Em 26 de setembro de 2007, a termoelétrica Itapebi-SA sagrou-se vencedora do leilão 02-2007. Portaria MMA 115, de 24 de 3 de 2008, autorizou a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração da UTI Itapebi, localizada no município de Itapebi, Bahia. Em seu artigo 3º, foi estabelecido o início da operação comercial para 1 de 1 de 2010. Em 17 de 2009, a SFG emitiu o termo de notificação 150, em função do descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da UTI Itapebi. Em 7 de 4 de 2009, a termoelétrica Itapebi alegou que requereu a SCG, em 27 de 6 de 2008, a alteração do ponto de conexão e reconfiguração técnica da usina e a alteração da localidade para Sapeaçu, Bahia, mas ainda não havia obtido resposta. Assim, a empresa aguardava a atualização da ANEL para o início das obras. Em 18 de 6 de 2009, respondendo à consulta da SFG, a SCG informou que a análise dos pretos já havia sido feita, entretanto, a alteração da localidade da usina não poderia ser acatada enquanto a licença prévia não fosse encaminhada à ANEL. Em 24 de 6 de 2009, foi emitido o alto de infração 029, com aplicação de multa de quase R$ 249.000. Após a análise dos recursos e manutenção da multa, o pagamento foi efetuado em 1 de 3 de 2010, e a SFG emitiu o consequente termo de encerramento do processo administrativo punitivo. Em 26 de 6 de 2009, foi ampliada a capacidade instalada da UTE Itapebi para quase 146.000 kW, alterada sua localização para o município de Sapeaçu, e foram alteradas as características do sistema de transmissão de interesse restrito. A documentação encaminhada pela empresa incluiu a licença ambiental de localização equivalente à licença prévia, datada de 19 de 6 de 2009, e a concordância do NS quanto à alteração do ponto de conexão da usina. Ressalto que a LP, conforme a legislação vigente à época, era requisito para a participação do leilão. Em 15 de 7 de 2010, em função da revogação da licença ambiental da UTE Itapebi, a empresa solicitou que a ANEL e a CCE se abstivessem de aplicar qualquer sanção por atraso na operação comercial da usina, que fosse reconhecida a exclusão da responsabilidade da requerente pelo atraso no cronograma, alteração do local de implantação da usina para o município de Cabo de São Agostinho, em Pernambuco, que fosse aprovado o novo cronograma com data de entrada da operação comercial planejada para 11 meses após a aprovação do novo local de implantação pela ANEL e que fosse prorrogada a vigência do CCAES. Tal pleito foi analisado no âmbito do processo listado. Em 29 de 3 de 2011, após a decisão da SCG quanto ao pleito, despacho 92, interposição de recursos, publicação do direito de consideração pela SCG e nova petição da empresa, a diretoria, conforme o despacho 1128, deu provimento parcial ao recurso, autorizando o marco da operação comercial do cronograma de implantação da UTI Itapebi, para 1 de 3 de 2012, com exclusão da responsabilidade do agente, até 1 de 10 de 2011. Em deferir o pleito de prorrogação no termo inicial e final do CCAES, facultou a empresa manter a obrigação contratual no período reconhecido como excludente de responsabilidade, situação na qual deveria lastrear sua venda, responder por eventual inspecção de lápis e receber receita urina do CCAES, não aplicou o disposto na resolução 165-2005, no período reconhecido como excludente de responsabilidade, deferiu o pleito de alteração do local de implantação da usina, estabeleceu o prazo de 90 dias para que a controladora da empresa apresentasse nova conexão das UTIs Thermopower 5 e 6 e determinou a SFG que analisa as questões suscitadas, convistos a apurar a validade da implantação da referida usina e, se fosse o caso, instará o devido processo administrativo em caso de constatação de sua inviabilidade e, consequentemente, avaliar a pertinência de recomendar a execução da garantia de fiel cumprimento da usina. Em 22 de 6 de 2011, foi realizada a reunião com participação da Mútua, na 100, SFG e SCG, na qual a empresa informou a viabilidade econômica e financeira para a implantação das usinas Itapebi e Monte Pascoal, Santa Rita de Cássia, Pernambuco 3, Pernambuco 4, Termopower 6. Em 13 de 3 de 2012, a SFG elaborou o termo de intimação contra a termoelétrica Itapebi SA, propondo a revogação da utilização para implantar a UTI Itapebi em função de não haver fatores concretos que demonstrassem a possibilidade e viabilidade de implantação da usina. Assim, ficou caracterizada a hipótese estabelecida no inciso 1 do artigo 11 da Resolução 63-2004. O detalhe dos fatos ocorridos consta da exposição de motivos para a UTI. Em 2 de 4 de 2012, a Itapebi apresentou contestação ao referido TI. Apresentou vasta documentação, com o objetivo de demonstrar os esforços empreendidos na implementação da usina, bem como os eventos que impediram sua conclusão e deixar claro que o descumprimento do cronograma não ocorreu do seu desinteresse ou de sua livre escolha. Assim, requeriu o arquivamento do TI. Em sua manifestação, a empresa apresenta detalhadamente seus pleitos. Em 23 de 4, o processo foi a mim distribuído. Em 3 de 5, recebi a empresa de reunião. Em 16 de 5, a empresa encaminhou a petição, na qual requeriu a elaboração de um TAC, com o objetivo de se ver definida uma resolução amigável para a revogação da autógrafa da UTI Itapebi. Sugeriu que a devolução amigável da UTI em questão teria como contrapartida a aplicação de descontos tarifários para a usina Termopaus 5 e 6, em linha com o princípio da motocidade tarifária. Em 5 de 6 de 2012, solicitei o pronunciamento da Procuradoria sobre a manifestação da empresa UTI e a proposta de celebração de TAC. Em 13 de 6, a empresa encaminhou a sua proposta de TAC. Em 25 de 6, a Procuradoria emitiu o parecer 344, no qual, sob o aspecto jurídico formal, seria possível a celebração do TAC em substituição à penalidade do objeto do TI. É o relatório. É um detalhe com a mudança dos documentos. Alguns até são os mesmos documentos. O que li aqui nesse relatório é a mesma coisa para o caso da Itapebi. Oh, monte para a escola. A sustentação oral será feita pela doutora Rosiane Santos, diretora jurídica da Terme Elétrica Itapebi S.A. Está funcionando? Que a sustentação oral vale também para o processo 20. Esse é o 19, né? Tá? Para não repetir duas vezes. Bom, eu tentei alinhar aqui alguns pensamentos. Vou procurar ser breve. E eu vou começar com a frase que, na verdade, a ideia é que a gente reflita um pouco sobre a questão que traz a gente aqui. Que começa assim. Do momento presente, devemos olhar o passado. Não para puni-lo ou julgá-lo, mas para aprender com os erros e acertos. Para, enfim, liberá-lo, porque prestou o seu papel. Permite-nos criar a oportunidade perfeita no momento presente. Para alcançar um futuro equilibrado e que possa ser frutífero. O que eu quero dizer é que a gente entende que tem questões e erros, que, por diversos motivos, que já foram falados em diversas reuniões, tratados com essa diretoria, e que o grupo que hoje constitui a Mutner, o novo controlador, que, na verdade, esse movimento aconteceu em meados de abril de 2012, que, com a nova resolução, se concluiu no âmbito da agência a transferência do controle, que hoje tem o grupo Bolognese, em conjunto com o FIP Mutner, como atual controlador da Mutner, vem conversando e buscou essa agência com dois grandes motivos. O primeiro, de honrar todos os compromissos assumidos e herdados do anticontrolador. O segundo, de resolver todos os problemas pendentes, também herdados, da gestão anterior. Toda essa conversa veio pautada no princípio da boa-fé, do compromisso, da transparência, de tudo que era possível se fazer. Nós estamos aqui abertos a resolver todos esses problemas, nos colocando ao lado da ANEL para resolver essa questão e não contra a ANEL. É muito importante que a gente, e de fato a gente assim o fez, quando a gente fez a proposta do TAC, que tem a proposta favorável da Procuradoria Geral, da agência. Alternativamente, nós fizemos um pleito de parcelamento do débito dessas apólices, que, ao nosso ver, apresenta problemas em sua execuibilidade, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico. E isso ainda se vê agravado, porque a gente entende que a garantia não é uma penalidade, a garantia se presta para cobrir a penalidade, e essa penalidade não está quantificada. Mas, independentemente dessas questões, a ideia do grupo tem uma alma, uma filosofia maior, que é solucionar as pendências passadas. É aprender com erros e acertos do passado e propor, com senso comum, um futuro equilibrado e harmonioso. É muito interessante, e a gente acredita que o caminho dos excessos, ele é sempre fadado ao insucesso. Isso é um aprendizado que eu tenho de berço. O caminho do equilíbrio é difícil encontrar, mas é um caminho fadado ao sucesso. Então, o que a gente pede aqui, mais uma vez, é que a gente encontre, nas questões da multine, como um todo, especificamente nessa questão que está sendo pautada hoje, um caminho equilibrado. Não é um caminho de julgamento, não é um caminho de punição, mas é um caminho de bom senso. Pagar o que tem que pagar, honrar com suas obrigações, e honrar os compromissos que precisa honrar. Eu acho que é muito importante que a gente busque uma solução, onde todo mundo possa ganhar, a sociedade possa ganhar, o consumidor possa ganhar, a anel possa ganhar e o empreendedor possa ganhar. E essa é a razão pela qual nós insistimos, nos pleitos formulados por essa agência, demonstrando, mais uma vez, que a postura e a filosofia da nova multine é caminhar ao lado da anel, não é caminhar contra a anel, nunca foi, procurando soluções que permitam ajudar ao desenvolvimento do setor elétrico. Essas são as considerações da nova multine. Muito obrigada. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou exclusivamente a proposta de TAC, formulada pela intimada, tendo exarado o parecer 344 de 2012, o qual concluiu que, sob o aspecto jurídico formal, é possível a celebração de TAC, em substituição à penalidade de objeto no termo de intimação, competindo à diretoria, avaliar se a proposta atende o interesse público. De todo o exposto dos autos, já destacado na descrição dos fatos, verifico-se que a empresa não tem a intenção de implantar a usina em questão, tendo efetivamente descobrido o cronograma de implantação, apesar de a própria ANEL ter concordado com a prorrogação, dadas os excludentes de responsabilidade. Então, a infração, conforme dispõe o artigo 11 da Resolução 63 de 2004, sujeita autorizada a penalidade de revogação da autorização. Eu fiz questão de colocar lá no termo do item do relatório, praticamente toda a decisão da diretoria naquela época, que é o item 6, aí tem todos os itens da decisão do caso da escudente de responsabilidade, e no 6, apesar da decisão ser favorável à empresa, já se alertava a SFG de que a própria diretoria, no caso o relator, acho que eu mesmo fui o relator, eu mesmo, acho que sim, de que era muito difícil cumprir o cronograma daquela obra, dado o estágio que se encontrava, até porque o local de instalação da usina, apenas ali, estava sendo defendido. Inicialmente, a intimada apresentou defesa ao TI, alegando que o descumprimento do cronograma não decorreu de um desinteresse do agente ou de uma livre escolha sua. Sustenta que o atraso foi causado por entrave no processo de licenciamento ambiental, que configuraria ato do poder público. Posteriormente, em petições adicionais à manifestação à UTI, a intimada propôs um TAC com vista à devolução voluntária da outorga, oferecendo em contrapartida a concessão de descontos tarifários para as usinas Termopal 5,6, no valor das garantias de fiel cumprimento das UTIs Itapebi e Monte Pascoal. Tais usinas, no caso Termopal 5,6, participaram do leilão A-5. O que é aprovado vai na direção da mocidade das tarifas, o que tem toda a razoabilidade para os consumidores. Aliás, a proposta de aportar as garantias sobre a forma de redução da tarifa, ela decorreu de uma reunião comigo mesmo, eu mesmo, sugeria, será que vocês não tinham como aportar a garantia, mas isso resultar em redução de tarifa nas duas usinas seguintes. A empresa analisou e depois fez essa proposta oficialmente. O que tem razoabilidade para os consumidores, mas as discussões internas valorizam mais a isonomia com outros casos passados ou vindos, sem contar, no caso de ser a proposta acatada do desconto na tarifa, o desprestígio às figuras da garantia financeira de fiel cumprimento e das datas firmes definidas para as usinas entrarem em operação. Ou seja, a possível motocidade tarifária desprestigiaria as figuras importantes do leilão, ainda que o TAC proposto, conforme entende a Procuradoria, e com o que eu concordo, seja possível. Aliás, o parcelamento, que eu nem destaquei aqui no voto, também é uma... o que eu não destaquei, porque a própria redução da tarifa é semelhante a um parcelamento durante toda a vida do contrato ou em prazos menores. Mas o parcelamento em si, pelo menos, dá mais concretude à devolução da garantia, porque se a empresa que está propondo o parcelamento é porque ela provavelmente teria a chance de cumprir o que estaria propondo com o parcelamento. Portanto, o que diz respeito à entrada dos recursos da garantia nos cofres públicos, no Tesouro, proposta também é razoável. e oito foram de razoáveis em sucesso. Seus preços foram elevados, poucas usinas entraram em operação nas datas previstas. E das que entraram do leilão do M7, não sei se alguma tem contrato firme de fornecimento de combustível, cláusula essencial do edital. Situação em que, a cada três meses, tais usinas recebem uma ou que afirmar todas, mas eu diria que quase todas não têm contrato de fornecimento de combustível, até hoje. Parece que, com os casos das usinas aqui em discussão e algumas outras, o setor elétrico pode começar a apagar de sua memória o resultado desses leilões, que, apesar de tudo, nos serviram como um aprendizado. Isso eu concordo com a doutora Rosa. A usina já não possui como vale da respectiva garantia de fiel cumprimento, que venceu em 31 de 12 de 2010, e não foi renovada, o que requer medidas adicionais, como o início do processo de declaração de inidoneidade, o que está sendo tratado no âmbito do processo aí listado, que é o de número 21 da pauta de hoje. A proposta da sustentação oral feita pela doutora Rosa tem bastante a ver com o item 21 da pauta. Assim, aceitar a celebração do referido TAC como pagamento de garantia de fiel cumprimento, não seriza um nome com outros casos similares já enfrentados pela ANEL. Dessa forma, a empresa deve pagar o valor correspondente à garantia no prazo máximo de 30 dias. Indo para o dispositivo, do exposto com base no que conta o processo 48500 002197-2008-72, voto pela aplicação da penalidade de revogação do ato de autógrafo que autorizou a termoelete Itapebi-SA implantar e explorar a OTA Itapebi localizada no município Itapebi, Bahia, em virtude da caracterização da infração prevista no inciso 1 do artigo 11 da resolução normativa ANEL-63-2004, estabelecer que o valor referente à garantia de fiel cumprimento deve ser quitado em, no máximo, 30 dias. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pela aplicação da penalidade de revogação do ato de autógrafo que autorizou o termoelete Itapebi, para estar explorado até Itapebi, no caso do município de Itapebi, no estado da Bahia, em virtude da caracterização da infração prevista no inciso 1 do artigo 11 da resolução ANEL-63-12-2004, e estabelecer que o valor referente ao cumprimento deve ser quitado em, no máximo, 30 dias. Nesta vez, tem que ler também o dispositivo do item. Ah, é. Só muda o nome da usina para Monte Pascoal, localizado no município de Eonápolis, no estado da Bahia. Então, o diretor também decidiu pela aplicação da penalidade de revogação do adotórico que autorizou a termoelétrica Monte Pascoal, localizado no município de Eonápolis, no estado da Bahia. Toda a caracterização também da infração prevista no inciso 1 do artigo 11, 06 a 3 e estabelecer que o valor referente à garantia de fiel cumprimento deve ser quitado também no máximo de 30 dias.